Vamos pra videozinho Gente, primeiro eu vou estar utilizando este lenço umedecido Pra gente poder fazer a limpeza desta pele Vamos lá abrir agora É da Poppy Da Poppy Esse daqui Ele vem com vitamina C Livre de álcool e tal pH balanceado A gente abre aqui Ele vem dobradinho individualmente Eu já levei meu rosto já Eu vou estar passando só pra apresentar mais este produtinho A gente está fazendo um testezinho aqui Básico de limpeza Vamos estar limpando aqui o rosto Pra receber os outros dois produtinhos Que eu já mostrei no começo do vídeo Bora Aí você limpa bem aqui Gente, produto tem que ser passado até a linha abaixo do queixo Pra gente tratar essas linhas também de expressão, né? Que eu tenho muito Bora lá Limpa bastante Eu já lavei meu rosto previamente Agora E é isso aí Ainda sai uma sujeirinha ainda Não sei se dá pra ver aí Sai uma sujeirinha Vamos lá Rosto limpo Ó Debaixo dos olhos bem esfregadinho aqui Só não esfrega muito em cima do olho aqui, pessoal Só que senão fica ruim Dá ruim Bora lá então, hein? Vou dar uma secadinha aqui Ventiladorzinho Ventiladorzinho Básico Prontinho Bora para o primeiro teste Vou fazer o teste Na metade do rosto Desse daqui Eu vou passar esse Que é o vitamina C Que é o sérum facial Da Max Love Tá Mas esse é com vitamina C Ele tem vitamina C Aminoácido E ácido E alurônico E vitamina E Bora passar Pra ver como que fica Meu rostinho é bem Bem ressecado Esse sérum, gente É pra poder Tratar a pele Pra gente receber uma maquiagem aqui Tá Passar só na metade do rosto Não medir direito aqui não Eu gosto de passar assim Depois eu fecho o olho E passo só o excessozinho aqui, ó E aí eu venho descendo aqui Com o produto um pouquinho mais abaixo Da linha do queixo Tá Pro pescoço Pra gente hidratar o pescoço também É uma linha de hidratação então Tem que ser assim, ó Passei Já espalhei bem o produto E tá aí Agora bora Pro outro Que é o Sérum facial também Da Max Love É o Prime Glow Tem gente que fica na dúvida Se ele Se ele realmente Ele deixa muito brilhoso Ou não, pessoal É a hora É agora Pra tirar a dúvida Vamos ver aqui, né Olha, ele é um pouquinho mais cremosinho Muito cheiroso Esse daqui Ele é o Prime Glow Ele tem uns brilhozinhos Mas bem Tranquilinho Bem pouquinho, tá Só pra dar um glow Na pele Pra ficar mais brilhosa Do que os outros serums Aí desce um pouquinho Pro pescoço aqui Igual eu falei Mas vocês podem fazer Aquela massagem Pra ativar Tá O colágeno Pra cima Fazemos a massagem Aqui, ó Passei o restinho Dele, ó Na pálpebra do olho Por que que não pode ir excesso, gente? Pode acabar pegando Dentro do olho, tá? E aí tem gente que não sabe Se tem alergia De algum produto Ou não, né? Pode fazer mal Gente, agora Vou secar aqui Vou terminar de secar O meu produtinho Vocês sempre secam, tá? Quem tiver água termal O momento é agora Passa água termal E vem secando Eu, porque eu não tenho Nenhuma água termal Aqui comigo Mas é isso aí, ó Olha, gente Não fica aquele brilho Aquele brilho forte demais Onde eu passei o glow É de cá E aqui é o da vitamina C Vamos pra textura Textura aveludada Eu gostei da textura aveludada Dos dois Os dois produtos Só que esse glow Ele dá um brilhozinho Se vocês observarem Dá um brilhozinho O outro dá menos brilho Ele é um pouquinho mais opaco Aqui, ó Aqui dá um brilhozinho Bem de leve Bem de leve Tá? Mas os dois produtos Estão aprovadíssimos Ó Dá pra deslizar o dedo Pra poder fazer uma maquiagem boa Não é um produto oleoso Nenhum dos dois Está de parabéns Max Love